Estão falando de One Lake, esse grande um dado, um lago, né? Então, eles falam que é o OneDrive para todos, para dados, né? O nosso OneDrive que a gente está acostumado a ter, né? Nossas contas, e a gente vai colocando todas as nossas informações dentro daquele OneDrive. Eu não sei o de vocês, as pessoas. E aí, é claro, né? Se construir esse One Lake, OneDrive de uma forma correta, ele vai ficar bem estruturado, bem organizado. Se construir de uma forma incorreta, ele vai também ficar uma bagunça. Não sei o de vocês, às vezes eu tenho algumas pastinhas bagunçadas no meu OneDrive, vira uma bagunça. Mas essa facilidade, né? Inclusive, o One Lake, eu consigo ter uma pastinha dentro do meu Windows, do meu Explorer. Se eu colocar um dado nessa pastinha, arrastar um CSV, ele automaticamente vai aparecer lá na web, vai ficar sincronizado. Então, tem essa experiência facilitada para o usuário, né? A gente gosta das pastinhas do Windows, né? A gente tem essa experiência, a gente carrega algum dado, algum plugin Excel para dentro dessa pastinha. Imagina, ela vai ficar automaticamente vinculada com a web, que é o Fabric, e o Fabric você vai utilizar esse dado. Então, essa experiência de pastas é o que o One Lake traz também. E todas as bases aqui, né? Todas as aplicações, elas vão consumir deste One Lake. Então, é um único lago SaaS software como serviço. Já está pronto para nós. Ele provisiona automaticamente quando a gente... Não sei vocês, se vocês já têm um trial do Fabric. Se não, vocês vão ativar hoje. E automaticamente ele vai ficar disponível ali, o One Lake. E aí, todo o dado que você puxar para ele vai estar nesse grande lago de dados. E aí, seguindo, ele tem essa camada aqui, ó, de contação sem servidor, né? É o serverless. O que acontece? O sem servidor, ele ativa na medida que você precisa, né? Se você precisou fazer uma consulta, ele vai ativar essa computação e ela vai passar a rodar na medida que você for utilizando. Não utilizou, ele fecha. É meio que conforme o uso mesmo, né? Eu não preciso startar uma computação e deixar ela lá rodando 24 horas por dia, todos os meses, se eu não uso ela. Então, um ponto importante é esse aqui, ó. São os delta parques. É o formato de armazenamento que fica armazenado no One Lake, tá? Ele é muito rápido, ele é muito compactado. Se você pegar, sei lá, um tera de dados, vai virar 10 gigas. Eu não sei se eu fiz, ou 100 gigas, né? Ele vai compactar muito o formato do dado, tá? Da informação. Seguindo só. Então, é uma cópia para todos os cálculos, né? Todo cálculo que você fizer, então, aqui tem Spark rodando em Data Factor, Synapse Analytics, TSQL, Data Warehouse, KQL, é uma linguagem de consulta em tempo real. E o análise de serviço aqui, o Power BI, trazendo aqui a consulta nos únicos repositórios sem cópia nenhuma, tá? Aqui, ó. Tudo delta parque formato. E contando com a camada de segurança, né? A gente tem a segurança universal ali para todas as camadas e todas as posições aí de usuários que vão utilizar o Fabric. Aí, falando um pouquinho sobre atalhos, que é uma das features, né? Tem many features que tem dentro do Fabric. Os atalhos funcionam assim. Imaginem que eu já tenha o meu Data Lake na Azure e eu também tenho o Data Lake na AWS. Eu tenho diferentes Clouds Providers já com o Data Lake estruturado. Eu não preciso copiar o meu dado para o meu Fabric. Eu só preciso fazer um atalho, tá? Então, eu faço um corte de caminho. Eu pego os meus dados que estão lá na AWS e trago para dentro do Fabric sem copiar os dados. Legal? É meio que é só uma ponte mesmo para esses dados e eu consigo já utilizar dentro do Fabric. Legal? Um link para todos os domínios, né? E aí, quando a gente fala de domínios, a gente está meio que pigmentando em pastinhas, olha só, cada área da empresa. Então, eu posso fazer um domínio para vendas, um domínio para marketing, um domínio para financeiro. Tá legal? Eu consigo também colocar um label, segmentar ali os meus dados para cada área dentro da empresa. Basicamente isso. Vamos lá. Sales. Marketing. E... E vejam que cada um deles está num domínio que representa aquela área. e eu tenho workspaces aqui, áreas de trabalhos separadas também, mas o domínio é o mesmo. E aí, aqui é a cara, né, eu consigo, ele está logicamente, né, centralizado num único ram de dados desse meu OneLake. Eu consigo utilizar entre todas as aplicações, aquelas sete aplicações que eu mostrei, os dados que estão dentro do OneLake. Legal. E aí, aqui é o mesmo, eu consigo fazer um domínio que eu acho que é 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 um domínio que é um domínio que eu acho que é um domínio que eu acho que é um domínio que eu